Olá pessoal, meu nome é Anderson Mariano, dou aula 20 anos, aula de música, eu sei que gostaria de aprender ter uma aula muito fácil e divertida, dá uma ligada aí pra mim, 21 972025533 Olha só o que o pessoal tem aprontado aí, eu recebo muitos pedidos, pessoal de 30 e pouco, 40 e poucos anos Pô, veio aquela música que era tema do desenho animado Duke Tales E aí hoje inspirado, resolvi fazer, né, tirar isso aí pro pessoal, né, então vamos lá Aí vem o furacão, vem emoção, tem corrida e avião, tem sensação Velhos castelos, velhos moelos do peso São os caçadores de aventura Desculpa Duke Tales São os caçadores de aventuras Todos eles são grandes figurais Todos eles são grandes figurais Por isso a garotada só quieto tem Aí vem o furacão, vem emoção Tem corrida e avião Tem corrida e avião Tem sensação Tem sensação São os caçadores de aventura Todos eles são grandes figurais E essa garotada só perto tem São os caçadores Valeu galera, bom dia Ótimo dia Fiquem com Deus Um abraço Tchau, tchau